Oi, na parte da gente está lavando roupa de cama e banho, coloquei uma toalha que meu deus de suja aí, e vai sair limpinha, e aqui eu estou lavando roupa de neném, vocês sabem que roupa de neném não é suja, e aqui vai sair limpinha, eu estou fazendo muitos sinais, vai sair limpinha também, e aqui eu estou usando um extrapacho normal, e essa em torno sem nenhuma piscina, as duas estão com comfort, essa aqui é uma maçã de caseiro que me deram de presente, é bem bom. Vamos olhar um minuto cada uma. Isso aqui para um minuto, Esse foi o vídeo pessoal Até a próxima Acho que o próximo vídeo já vai ser da LTC07 consortada Tchau, tchau